A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Alegria sinto em meu ser. Tua presença tenho muito prazer. Santo Deus. Santo Deus. A minha vida quero consagrar. Minha vida quero consagrar. Tudo que tenho trago ao teu altar. Santo Deus. Ele é santo. Santo Deus. Levantar das minhas mãos. Sinto Tua glória. Sinto Tua glória. A me encher. Santo Deus. Ele é santo. Santo Deus. Cante assim. E eu canto. Cante aleluia. Sim, sim. Ah, aleluia ao rei. Aleluia ao rei. Ao rei Jesus eu canto. Ah, aleluia. Aleluia ao rei. Um grito de júbila ao Senhor. Aleluia. Ele é santo. Alegria sinto em meu ser. Em Tua presença eu tenho muito prazer. Santo Deus. Santo Deus. Minha vida eu quero consagrar. Tudo que tenho trago ao teu altar. Santo Deus. Santo. Santo Deus. Vou levantar das minhas mãos. Igreja. Vou levantar das minhas mãos. Sinto a Tua glória. Sinto Tua glória. A me encher. Santo Deus. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Santo Deus. E eu canto. E eu canto. Ah, aleluia. Eu não vi a igreja no amor do Senhor. Ah, ah, ah. Cante aleluia. Aleluia ao rei. Ao rei Jesus. Eu canto então. Oh, oh. Aleluia. Ah, ah. Aleluia ao rei. Aleluia ao rei. Toda terra se enche. Toda terra se enche da Tua glória. Toda terra se enche da Tua glória. Toda terra se enche da Tua glória. O Brasil se enche. O Rio de Janeiro se enche da glória de Deus. Yeah. Você pode adorar cantando. Eu canto. Ah, aleluia. Sim, cante aleluia. Aleluia ao rei. Aleluia. Yeah, yeah, yeah. Cante. Ah, aleluia. Eu sou Márcia Costa. No programa de hoje, eu quero com você meditar na palavra viva. E cheia de vigor e edificação e sustento que é a palavra do nosso Pai. Eu quero hoje meditar com você sobre o seu olhar. A forma como você olha. E te convidar a olhar através de Jesus. E aí? Vamos pensar nessa palavra? Vamos nos abastecer dessa palavra e mudar a forma como estamos olhando para a nossa vida, para nós mesmos e para tudo que está ao nosso redor? Vamos hoje tirar todas as escamas dos nossos olhos e mudar as concepções, a compreensão da vida? Eu convido você a estar com a gente durante esse momento da palavra do Pai, que será no próximo bloco. Então, divulgue isso e, se puder, convide outras pessoas a estarem também com você, vivendo esse momento da palavra do Pai sendo compartilhada. É o pão que eu tenho me alimentado e eu quero partir com você e, juntos, nos alimentarmos. Pelo site www.boasnovas.tv, você acompanha a nossa programação toda. E, no programa do horário do Espaço Feminino, 3h30 de Brasília, é reapresentação. Às 6h da manhã, você acompanha a mensagem, a palavra do nosso Pai, aqui nessa segunda-feira, no nosso tema Crescer em Fé. Se você está fazendo aniversário hoje e está com a gente, felicidade, benção é ter você pertinho da gente nesse dia. Para você, o texto que nós também vamos orar e fala sobre essa forma de olharmos o mundo. E essa é uma oração que todos nós temos que fazer. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele, o nosso Pai, os chamou. As riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Efésios, capítulo 1, versículo 18, felicidades. Seu coração iluminado vai enxergar as grandes bênçãos e oportunidades do Pai para você. Então é isso, eu convido você a estar comigo daqui a pouquinho e a estar com todos nós aqui que estamos produzindo o Espaço Feminino e empenhados a que você ouça a palavra do Pai e seja grandemente abençoado no dia de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai pensar, meditar sobre olhar através de Jesus. Lembrando que você pode também curtir a nossa página no Face. O Espaço Feminino tem uma página no Face com versículos, fotos e todo um esquema de interação que você pode estar com a gente aí. Então, combinado, daqui a pouquinho depois do intervalo, a nossa reflexão. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.